O primeiro set foi 21 a 14, o segundo set foi 21 a 12, tudo dá um alto. E no final, mais uma vez o Brasil conseguiu aproveitar o gol. 15 a 9, né, no terceiro set. Já tá com o pessoal, já tá com a dupla semifinalista, Edson. Tô com os dois semifinalistas aqui. Bruno, quatro aces. Alisson, seis bloqueios. Alisson, no primeiro jogo você falou que quem se adaptasse melhor ao vento se daria bem. Hoje eu tô com isso, como é que vocês se adaptaram? Será que é mais legal, mais legal da vida dos atletas da superação? Nós aquecemos, não acordamos, não tinha visto algum. Quando a gente entrou no corredor, veio um vento incrível. E eu tinha certeza que o Bruno estaria preparado e eu também. Nós erramos no segundo set, mas a gente mantém a calma. Eu acho que é isso, não tem como essa torcida não jogar a gente pra frente. Eles merecem, o Brasil merece, obrigado, gente. Bruno, vocês agora possivelmente vão ter a semifinal do Merdol e Valerros, final do ano passado. Uma outra dupla holandesa muito forte também. O que projetar agora? Jogo a jogo, cada jogo é mais importante que o outro. A gente entrou muito concentrado, querendo muito. No nosso aquecimento não tinha vento nenhum. Na hora que a gente pisou em quadra, entrou um tornado aqui, um ciclone. Mas assim, a gente entrou tão focado, sabendo as dificuldades que a gente conseguiu rever... E aí E aí E aí